Começar a trazer agora a história sobre a situação dessa via, que é a Wilson Frazão. Primeiro, a via estava intrafegável, prejudicando lá a situação dos moradores, causando alagamento. A gente vai trazer a primeira parte dessa situação, porque envolve primeiro o pedido dos moradores. A matéria a gente exibiu ontem, trouxe aqui, e logo depois eu já te conto como está sendo feito o serviço hoje. Graças a Deus, a comunidade sendo atendida. Veja aí. Muito bem, a nossa equipe está aqui na rua Wilson Frazão, esquina com a rua Intervertou Malché, onde os moradores se reuniram e fizeram isso aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora, esse buraco, porque a dificuldade foi tanta que eles se sujeitaram, eles mesmos, a fazer, a abrir esse buraco aqui, para poder evitar com que alagasse ainda mais as casas. Eu estou com um morador aqui do meu lado, ele vai contar para a gente um pouco mais sobre o que aconteceu aqui, vai contar detalhes. Conte para a gente o que aconteceu, o que fez vocês abrirem esse buraco aqui. Devido à chuva, teve moradores aí que perderam os imóveis aí, e também continuo perdendo, porque já fizeram um baixo assinado para eles virem aqui fazer o desentupimento do esgoto, do sistema de esgoto, e até o momento eles não vieram. Já está há um tempo já que eles estão batendo nessa tecla lá com o secretário de obra, e até o momento não tiveram. Então, o pessoal aqui, a gente se reuniu para tomar uma atitude, para poder ver se eles vêm fazer alguma coisa aqui pela gente, porque já chega, já a gente está sofrendo demais com o alagamento, não pode dar uma chuva aqui que a gente fica, está entendendo, a gente tem que pegar um casco para atravessar aqui, que isso aqui fica terrível, um alagamento terrível. Há uma rua no bairro centro da cidade, e segundo os moradores, alaga tudo. Muitas casas, muitos moradores já tiveram prejuízos devido à chuva. O que ocasiona do entupimento do esgoto, então a gente está aí tomando atitude em frente, para ver se eles vêm fazer alguma coisa aí pela gente. Então, o pedido dos moradores aqui da rua Wilson Frazão é para que as autoridades façam alguma coisa e ajudem para que eles não venham a ter ainda mais prejuízo, principalmente agora, nessa época chuvosa. Essa foi a solicitação, solicitação mostrada ontem no Balão Geral. Agora, troca de imagem para mim, produção, troca aí. A situação aqui da rua Wilson. Como a gente quer poder chegar aqui e trazer os conteúdos do trabalho sendo realizado, é isso que a gente quer, a gente não quer nada mais do que isso, porque, afinal, a prefeitura tem a estrutura, tem o recurso e tem a obrigação. Isso aqui não é um favor para a população, isso aqui é obrigação de quem tem o recurso público à disposição para fazer. Isso aqui não é mérito para eles, para... A gente agradece os trabalhadores, é claro, mas a gente tem que deixar bem claro, isso aqui é obrigação da prefeitura de breves fazer o serviço à comunidade. Bora conferir hoje, já a nossa equipe esteve lá e o serviço já sendo realizado. Traz a matéria para mim, produção? A situação aqui da rua Wilson, Frazão, realmente estava muito preocupante, os moradores estavam correndo o risco de perder bens materiais e também correndo o risco de acontecer um acidente ainda mais grave. Ontem a nossa equipe de reportagens esteve aqui na rua Wilson, Frazão, no bairro Centro, onde nós contamos um pouco da história dos moradores que tiveram que abrir esse buraco aqui na rua para poder evitar com que a água da chuva enchesse a casa deles e eles perdessem ainda mais móveis e tivessem ainda mais prejuízo. Hoje a gente vem trazer para vocês a atualização dessa notícia, inclusive uma boa notícia, né? A gente está aqui chegando agora aqui na rua, podemos acompanhar que a equipe da prefeitura já veio aqui, né? Então, principalmente agora, nesse período de chuva. Estava muito... eu estava enrascado por isso. Aí eu esperava a Deus que eu, graças a Deus, me analisasse esse negócio aqui o mais rápido possível. Graças a Deus, muito obrigado. Agradeço muito. E a nossa equipe da Marajó TV fica muito feliz em poder ter ajudado de alguma forma. Volto com vocês aí do estúdio. Serviço é obrigação. Obrigação, mas a gente parabeniza a Ceob por ter sensibilidade, pelo menos com esse público. A gente tem outras demandas de vias, nós estamos encaminhando a Ceob na expectativa de que realmente a prefeitura de Breves tenha essa sensibilidade e possa fazer o serviço. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar o trabalho acontecendo e a comunidade sendo beneficiada. É isso que é o nosso papel e a gente está aqui à disposição do nosso povo.